Dona Eunice é costureira e também adora cozinhar. Criada no sítio, aprendeu a fazer um quitute que agrada muita gente. O bolinho de frango é tão tradicional aqui no município de Sarapuí, que não só a Dona Eunice faz, não. Muita gente aprendeu e criaram até um concurso aqui por causa disso. Então a gente vai mostrar agora a receita. Vamos aos ingredientes. Para fazer a massa, Dona Eunice usa cinco batatas médias cozidas e amassadas, um quilo de farinha de milho, quatro colheres das de sopa de polvilho azedo, cheiro verde a gosto e três litros de caldo de frango. Na bacia onde é feita a massa vão a farinha de milho, o cheiro verde, a batata e o polvilho azedo. Sai a colher e entram as mãos para amassar. Porque daí a batata fica bem misturada com a farinha. Aí fica o sabor por igual. Agora é hora de acrescentar aos poucos o caldo de frango. Você trouxe o caldo na hora, Beatriz, não é? Por quê? Está fervendo. Não pode deixar esfriar. Tem que ser bem quente para cozinhar a farinha, né? O ponto certo é quando a massa começa a soltar da colher e do fundo da bacia. Eunice deixa esfriar. E enquanto isso, Beatriz prepara o recheio no fogão. Para fazer o recheio, é preciso um quilo de peito de frango cozido e desfiado, uma cebola cortada em cubos, cheiro verde a gosto, quatro dentes de alho amassados, uma colher ou três tabletes de caldo de frango, uma xícara de molho de tomate, cebola e alho refogados em óleo, também o molho de tomate, o cheiro verde e o frango desfiado. E como que a gente vai fazer? Porque eu vou ajudar. Vamos lá. Primeiro passo, passar a mão no óleo, faz uma bola, pega uma quantidade para fazer uma bolinha, faz assim com a mão, assim, com uma concha mesmo, né? Aí você junta as pontas. Junta as pontas e vai arrumando ele. Tá pronto. É. É assim? Isso. É fácil fazer em casa, então. É. Em óleo bem quente, elas fritam. E ele fica assim, douradinho e crocante. E agora chegou a hora de provar o bolinho junto com elas, que já participam do festival desde o começo e do jeito mais caipira e mais tradicional, acompanhado de café. Uma delícia. Olha só. Olha só. Oi. Oi.